Tudo bem, mano? Você virou de perna para o Aline? Ah, Suaze! Prazer, pô! Bora, bora, bora! Põe a arma, põe a arma! Não tem arma não, pô! Ai, caralho! Tirei para a base, você não passou! Calma, 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 vou tentar te passar uma, calma! Por que o som do jogo não está saindo para mim? Ah, deixa eu tirar o papo para matar essa tia! E aí, filhão, tu vai continuar o bagulho aí? É isso mesmo? Vai continuar tentando sair por aí? Não sai do carro, porra! Sai do carro, irmão! Sai do carro! Aí, vem cá, mano! Vou te passar a arma rápido aqui, fala aqui! Ó, vou contar até 10! 1... 2... A arma está na cara! 3... Ah, bota a mão para cima! Bota a mão para cima! Bota a mão para cima, senhorita! Eu estou querendo te machucar! Ah, tu não fez isso! Ah, mano! Ah, não tem isso! Olha aqui, ó! Guil! Ah, mano! É, reagiu rendido a viagem! Ah, eu não pedi essa salada, filho! Não tem nada! É, vai! Ó... O! Olha! Ah, eu vou parar a gravação! Uma hora em pouca... Deixando aqui, ó! Uma hora em pouca... Ó... Vai, vá, vai, vem! Vem, vem lá em pouca... Oh, vagabunda!